Bom, como o pessoal pediu para a gente manter algumas aulas mais teóricas aqui para a gente, no canal, eu estou trazendo esse vídeo para a gente, e eu selecionei hoje um tema muito prático e muito, extremamente atual para a gente pensar juntos aqui. Veja, quando você começa em qualquer caminho espiritual, coisas começam a mudar na sua vida, perspectivas, paradigmas começam a se alterar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver as pessoas, de ver tudo, de ver o passado, o presente e o futuro, você começa a gerar uma energia diferente na sua vida e você vê os resultados práticos disso como reflexos naturais das coisas que voltam à sua experiência. De acordo com aquilo que você vibra. Muitas vezes você vai perceber que você não consegue se encaixar no mundo, mas parece, meu Deus, parece que só eu penso diferente. Parece que às vezes você está nadando contra a corrente, está contra o pensamento coletivo, majoritário, que a gente sabe, que é materialista, que é imediatista, que é superficial. E, de repente, você começa a ver que a sua vida está mudando e te bate o questionamento. Ah, eu estou meio de saco cheio dessas coisas, desse mundo, viu? Eu acho que eu só vou andar com gente que pensa igual, não é possível. E, de repente, vem aquele anseio de você querer estar perto apenas de pessoas que vibram parecido, que pensam parecido, que têm ideais parecidos. E, claro, que é super saudável você estar num meio que te compreende, que você pode compreender, um meio que fale a mesma língua que você. É lógico que amar o próximo não significa deixar que as pessoas passem em cima de você como se você fosse um tapete passivo. Não, de forma alguma. Mas, às vezes, vem aquele questionamento assim. Será, então, que eu preciso escolher quem fica perto de mim? É aqui que mora a armadilha que a gente vai falar, vamos desenhar, vamos explicar, vamos dar risada hoje aqui para falar disso. Porque uma coisa é você estar perto daquele ambiente, daquele grupo ao qual você se afiniza. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente ultrapassar esse raciocínio sem perceber e, daqui a pouco, começar a achar que nós só devemos amar aqueles que amam as mesmas coisas que eu amo. Isso é egoísmo. Se eu só amo o outro porque ele ama as coisas que o meu ego ama, eu estou amando nem é o outro. Eu estou amando a mim mesmo refletido no outro. E, quando o outro não puder refletir aquilo que eu sou, eu vou descartar. Mas, a coisa vai muito mais fundo. Muito mais fundo. Por isso que isso aqui vai ser uma aula um pouquinho mais detalhada. Então, vamos lá. Eu sei que nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos. Sei também que o mundo, que as pessoas influenciam muito em como nós moldamos a nossa personalidade. Não o nosso caráter, porque o caráter é sempre escolha do Espírito. Parte do livre-arbítrio de cada um. Da centelha divina que tem em cada um. O caráter é coisa de cada um. Mas, sim, as pessoas nos influenciam. A gente sabe disso. Por mais que você se ache bonzão, boazona, guruzão, guruzão, você sabe, as pessoas vão te influenciar. Vão te influenciar. E, às vezes, você só se acha guruzão, guruzona, porque as pessoas à sua volta criam essa imagem fantasiosa a seu respeito. Você compra aquilo. Quero ver você ir para um lugar onde ninguém entende isso e não vão achar que você é grande coisa. Você vai ficar para baixo. Porque é muito importante. Isso é psicologia. Eu estou falando aqui do que eu aprendi de psicologia da faculdade. Coisa básica. Aquilo que os outros percebem a seu respeito também influencia em como você se percebe a si mesmo. Mas aí vem a questão. Ok. A gente está indo, então, para esses outros paradigmas, para esse outro caminho, etc. e tal. Pô, será, então, que eu só vou estender o meu amor àqueles que estão vibrando na mesma frequência que eu estou? Eu vou me isolar? Eu vou ficar só com o pessoal que busca a luz? Só com o pessoal da luz? Oh, que legal! E deixa eu esquecer essas pessoas não despertas. Essas pessoas ignorantes. Eu não me misturo. Não. Vou ficar só com o pessoal da luz. Será que tem coerência? Será que tem armadilha no meio disso? Será que isso causa um bem a nós e aos outros? Ou não? Será que isso atrasa a nossa evolução? Então, eu vou pôr aqui de uma forma bem didática. E hoje, eu vou me basear muito na filosofia do druidismo. Principalmente em pontos colocados neste tratado aqui, que são as bardas. Que reúnem um compilado da filosofia druídica. Isso aqui é mais atual, tá? Do renascimento do druidismo. Tem compilado de muitos documentos aqui, dos druidas, né? Muitas tríades de sabedoria, de espiritualidade, etc. E tal. E eu vou me basear um pouco nas coisas desse livro, para trazer essa sabedoria antiga, para ver se essa sabedoria antiga nos dá uma resposta. E por que eu vou trazer uma sabedoria antiga? Não é para converter ninguém, não. Vocês sabem que eu não gosto disso. O que eu vou mostrar para vocês, com outras palavras, em outras línguas, não é nada mais, nada menos do que aquilo que você já conhece em outras formatações de nomenclatura, de filosofia, de tradição. Quando eu trago outras tradições aqui, para falar para vocês, quando eu trago os yogis, quando eu falo de filosofia indiana, trago conceitos tibetanos, trago conceitos druídicos aqui, não é para converter ninguém. É só por uma questão de ampliação da nossa cultura. De você perceber que aquilo que você aprendeu com um nome, o outro também percebeu isso na cultura dele. Então aqui eu só vou mostrar para a gente como que os nomes eram dados, as percepções eram tidas em outras culturas. Como eu tenho uma ligação muito grande com essas áreas que eu falei aqui, é o que eu posso trazer como pedagogo, para contribuir com a nossa visão universalista. O que é essa visão universalista? É você criar um sentimento de empatia e perceber fraternalmente que a busca que você tem com seus nomes, com sua roupagem, com sua cultura, etc., pode ser, inclusive, a mesma busca de uma outra pessoa que mora em outro continente e que viveu em outro tempo. E que a gente não precisa brigar por nomenclaturas, por nomes, por nada. O ser humano briga por conta dessas superficialidades. Se ele fosse profundamente na base dessas filosofias, ele ia ver que elas estão caminhando para o mesmo lugar. Muitas delas. Então eu vou trazer algumas coisas aqui para você conhecer um pouco do druidismo. Não o druidismo completamente antigo, isso aqui não é uma aula de druidismo, são só referências que eu vou dar para você. E lembrando que, assim, no século VI, rapidamente falando, depois de Cristo, houve o auge do... não foi desaparecimento, né? Mas foi da supressão do druidismo lá na Europa. Entrou o cristianismo, tchau, galera, vamos converter todo mundo, aquela coisa que você conhece, tá? E isso aconteceu... O auge disso foi no século VI d.C. No século VI d.C. houve o auge dessa supressão do druidismo lá. Ele não sumiu completamente. Claro que não, não tem nem como. E o que acontece? Lá, aproximadamente, pelo século XVIII, XIX d.C., começou a ter um movimento de ressurgimento, de renascimento do druidismo na Europa, o neodruidismo, que isso dura até hoje. Só para você se situar um pouquinho. Lembrando que as origens do druidismo são muito remotas, são polêmicas, não tem ainda um consenso nem histórico acerca disso. Muitas pessoas desse movimento, associam, têm uma visão romântica acerca da origem do druidismo, relacionando essa sabedoria aos magos da Atlântida, como se fossem vestígios dessa sabedoria que veio para esse período nosso e o druidismo carregou um pouco dessa sabedoria. Isso é uma das versões, uma das visões. Estou falando aqui só para você saber a título de curiosidade. A título de curiosidade também, talvez tenham pessoas aqui que estão me assistindo agora que são espíritas. E você sabe que, por exemplo, Allan Kardec, Allan Kardec não era o nome do sujeito que codificou o espiritismo. Era o professor Hipólito e León Denizar Rivail. Só aqui ele era um acadêmico, ele tinha trabalhos acadêmicos na área dele, ele também era pedagogo, tinha trabalhos de linguística, etc. e havia publicado esses trabalhos. Então, para diferenciar depois os trabalhos de linha espiritual daqueles de linha acadêmica, ele adotou um pseudônimo. Qual foi o pseudônimo? Allan Kardec. E o que acontece? Quem foi Allan Kardec? Os espíritos disseram para ele que foi o nome que ele tinha como um druida, como um arque druida numa encarnação passada. E não só o Kardec. Por exemplo, o León Deni. O León Deni, que também foi muito importante nesse início do espiritismo, que, aliás, poucos espíritas leem León Deni, que é um autor fenomenal, fenomenal, infelizmente pouca gente lê, ele também se reconhecia como um druida reencarnado. Tanto que reconheciam ele, chamavam ele de o druida de Lorena, León Deni. Então, teve sempre essa ligação. E a nossa cultura ocidental tem muito desse berço, bebe muito desse berço, e a gente não sabe. A nossa ancestralidade está muito além do que aquilo que os livros de história falam para a gente, principalmente a nossa ancestralidade espiritual. Mas isso é uma outra questão. Não vou falar profundamente disso nesse vídeo. Como que os druidas, eles dividiam, ou dividem mais atualmente, com a nomenclatura atual, é a visão deles de universo. Então, você tem aqui três níveis. O primeiro nível é o... Abrete. Já falei disso em outros vídeos. O outro nível... Gwynnfit. Aqui a gente tem o nível físico, a esfera, a dimensão física, onde você está encarnado hoje em dia. Você tem a dimensão que a gente poderia chamar de dimensão espiritual, dimensão astral, dimensão de luz. E você tem uma outra dimensão, um outro círculo, que a gente... Dá para ver daí? Que a gente vai chamar aqui de... Que é o grande círculo do vazio, cujo ponto central está em todas as partes e a circunferência em parte alguma. É uma grande realidade onde apenas o absoluto divino repousa no seu esplendor puro, não manifesto. É Deus puro no conceito imanifesto. Lembrando que é como se essa lousa aqui fosse o absoluto. Tudo existe como manifestação desse absoluto. Você vê aqui, esses planos estão dentro do... Dentro, entre aspas, do absoluto. Não está separado. Essa visão aqui não coloca Deus como algo separado de você. Beleza? Tá. Muito bem. Mas aí a gente tem essas dimensões. Existem outros conceitos também aqui intermediários, mas a gente vai se ater a isso. Dimensão física, dimensão astral, dimensão causal, supra-causal, como eu já falei na aula de unidade e dualidade. Então a gente tem aqui um nível físico, basicamente trazendo por analogia um paralelo com aquilo que a gente conhece hoje. Aqui é um nível mais astral, mais astralizado, e aqui níveis mais, um nível causal e supra-causal. Acima das causas. A consciência absoluta no seu estado mais puro possível. O que que acontece? Nós estamos aqui, na dimensão física. Aqui todo o universo físico está aqui. Todo o universo físico está aqui. Por isso que eu já falei no outro vídeo. Falei, olha, por que que eu não sigo essa moda de falar, ah, eu estou rezando para o universo. Porque o universo, ele é efeito, não é causa. O universo, como a gente conhece ele, está restrito apenas aqui, ó. Os multiversos, eles se estendem para além disso. E acima disso tudo, está a realidade causal, que é Deus. Então, eu não rezo para o universo, eu rezo para o chefe. Entendeu? Porque o universo, ele é impessoal. O universo, por si só, por si só, por si só, sem você considerar Deus, ele é impessoal. Ou seja, ele é um conjunto de corpos e de leis. Impessoal, ele não está nem aí para você. Se a gente considerar o pé da letra. Cuidado, o pé da letra. Eu não estou considerando a realidade divina ainda como imanente nesse universo. Se você for considerar só o universo bruto, é um conjunto de corpos e leis. Ele é impessoal. Ele é impessoal. Agora, o que é tanto impessoal quanto pessoal, porque é todas as possibilidades ao mesmo tempo, é a realidade divina. Realidade absoluta, inefável. Então, o universo que você ora está aqui. Ah, o universo está te dizendo tal coisa hoje. Não, o universo não está te dizendo nada. Quem diz alguma coisa é a inteligência, a consciência acima disso tudo, que também se manifesta como o universo. Aí sim, se você considerar desse ponto de vista, como essa realidade maior que a gente, não pode nem chamar de inteligência, porque está além daquilo que a gente compreende como inteligência. A gente não consegue traduzir isso num conceito racional nosso. Está acima. Você só percebe isso quando você está em estado de consciência expandida, em comunhão com essa realidade. Ali você entende. Mas fora disso, não tem como você trazer o inefável para as palavras e para os conceitos pequenos que a gente tem aqui. Mas quando você considera o universo como uma manifestação, uma expressão dessa realidade divina, aí beleza. Aí tudo bem. Nesse sentido faz o universo como expressão dessa realidade maior. Beleza. Agora, o universo por si só, se você desconsiderar o que tem além dele, é um conjunto de corpos e leis, e que não está nem aí para você. vai estar aí para você se você considerar essa realidade maior que se expressa também, também como o universo, como também se expressa como você. Mas enfim, não é esse o foco da discussão aqui hoje. Eu não quero causar polêmicasinha com uma coisa que eu vou explicar só em três minutos. Se eu fizesse uma palestra só disso, eu poderia te dar mais detalhes a respeito disso. Mas enfim, só para você entender, eu não rezo para o universo, eu rezo para Deus. Ok? Muito bem. Aqui é a realidade divina absoluta e manifesta. E ela se manifesta em níveis mais densos. Nós estamos aqui, encarnados aqui. Todo o universo físico que você conhece, que eu conheço, está restrito a essa dimensão de realidade. Esse pequeno circulozinho, nesse diagrama, é da realidade que existe. Segundo os druidas. Aqui é o nível físico. Além do nível físico, em paralelo, a gente tem também o nível astral, que você conhece. Só que o que acontece no nível astral? O nível astral, ele é subdividido em muitas camadas, por assim dizer. Muitas realidades. Quando você desencarna, para onde você vai aqui? Você vai para uma faixa que corresponde à sua própria vibração. Ou seja, aquilo que você cultiva dentro de você, vai se expressar como a realidade, como o nível de vibração, da realidade que você vai encontrar aqui fora. Então, se você vibra assim, você vai para uma realidade que vibra assim. Se você vibra assim, você vai para uma realidade que vibra assim. Não tem como você escapar disso. Por isso, que se a gente não busca alcançar autoconhecimento, paz, tranquilidade em vida, esse negócio de que a morte vai te trazer, isso é uma ilusão. Porque a morte, bom, você está vibrando uma desgraça dentro de você. E você acha que a morte vai te levar para o alívio? Não, você vai encontrar um reflexo daquilo. Não estou falando que a morte, o desencarne, não pode trazer também consolo a alguns sofrimentos pontuais que nós temos aqui, como um estado de libertação dessas provas. Isso acontece. Mas é quando a pessoa está passando por uma prova, mas ela tenta manter o seu mundo interno com o máximo possível que der. Perfeição não existe nesse sentido aqui, tá? O máximo que ela consegue, em tranquilidade, em calma, em aceitação, em amor, ela usa aquilo para tentar crescer, para tentar evoluir. Aí sim, quando existe a morte física, o espírito se liberta e aí ele encontra uma realidade muito compensatória depois. Mas agora, se você está numa dificuldade e só fica de mal a pior, sabe? Fica xingando, fica reclamando, fica... Não tem como. Na hora que você sair do corpo, definitivamente, você vai para o lugar que corresponde àquela faixa. Então, a questão do plano astral, Gwynfit, é que ele tem muitas, muitas camadas. O pessoal fala muito de nosso lar. Você sabia, por exemplo, que nosso lar está aqui? Ele está na fronteira com aquilo que nós chamamos de umbral. Ele está na fronteira entre o umbral e as faixas um pouco mais esclarecidas aqui, porque é uma colônia de socorro. Então, ela precisa estar aqui na borda, próxima ao umbral, para socorrer o pessoal que está aqui e conseguir dar o amparo para eles. Então, está aqui. Só que o pessoal acha que só existe nosso lar. parece jargão hoje em dia. Não, porque quando eu morrer eu vou para nosso lar, nosso lar, nosso lar. Cara, como se só tivesse nosso lar aqui. Tem um monte de lugar. Um monte de lugar. É como se eu morasse, vamos supor, que a gente mora debaixo da terra, mora numa caverna e de repente vem um habitante da superfície nos visitar. nossa, onde você mora, qual o nome da cidade que você mora lá na superfície? Ah, eu moro em Sumaré. Nossa, Sumaré. A gente espalha para todo mundo. Gente, quando a gente sair aqui debaixo da caverna nós vamos para Sumaré. Como se só existisse Sumaré? E você que está aqui em cima, você percebe que na verdade existe muito mais coisa. É a mesma relação aqui. Isso aqui é muito amplo, tem muitas faixas. Aqui, mais próximo à matéria, faixas que estão mais relacionadas à experiência mais densa que a gente conhece aqui e conforme vai ficando mais sutil vai tendo uma expansão maior, vai tendo uma transcendência do personalismo, da nossa consciência muito apegada e identificada com o nosso ego. A gente vai deixando de ter aquela identificação acirrada com a nossa forma, com o nosso nome. Ou seja, aqui ainda tem forma. Daqui para cima, níveis muito mais para cima, nem forma, forma, como você está vendo, corpo, nem isso tem. Os yogis chamavam isso de dimensões em que você encontra a arupa ou não forma, consciência pura, luz pura. A forma que a gente tem serve para que a gente consiga se enquadrar em corpos. Em corpos. Tem o corpo espiritual, tem o corpo material, enfim, tem vários corpos, mas em dimensões muito mais elevadas, nem corpo tem, a consciência ela é pura. Mas não tem como a gente entender isso sem estar lá. Tá bom? Vamos voltar um pouco para a Terra aqui. Então, beleza. O que acontece? Qual que é a pegada que a gente tem que entender? É o seguinte, quando você está aqui, antes de encarnar, você só encontra pessoas, situações, realidades, blá, 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 que vibram como você vibra. Porque isso é a premissa de você estar nesse lugar. O lugar corresponde àquilo que você vibra. São faixas muito próximas de quem habita uma mesma dimensão aqui. Tá? Então, você vai ter situações, pessoas, realidades ali que estão de acordo com aquilo que você é. E veja, é muito fácil também você desenvolver amor, bondade, alegria, apreciação nessa dimensão. Porque está tudo certo ali. Está tudo certo. Tudo bem, pode ter um problema ou outro, não sei, a gente não está lá para saber. Mas se a gente consegue alcançar um pouquinho com a nossa imaginação, entender que numa dimensão mais acima, os perrengues que a gente tem aqui, que a gente conhece aqui, não são os mesmos de lá. É uma coisa mais tranquila, está todo mundo vibrando parecido, ó amor, ó paz, ó alegria, ó bondade, ai que legal. Mas você concorda que é muito fácil você amar e ser bonzinho aqui? Porque está tudo, ó, quase homogêneo. Claro, existe diversidade? Claro que existe. Também existe lá. Mas a gente tem uma constância de uma faixa que nivela aquela dimensão. Ok? Só que é o seguinte, o espírito precisa evoluir. E o que que faz o espírito evoluir? Não é encher a cabeça de informação acerca de espiritualidade. Você sabe porque você estudou mestres históricos, você descobriu que o que que eles falavam? Que o que faz a gente evoluir for real? É o amor. Ele coroa todo, o amor coroa todo o processo de desenvolvimento da consciência. Amor. Amor é o vínculo forte da nossa evolução. Amor. Ok? Muito bem. O que que acontece? aqui você ama. E vamos supor que você esteja num lugar bom. Pode ser que você não esteja num lugar bom aqui. Eu estou considerando uma hipótese. Tá? Uma hipótese. Pode ser que a gente estivesse aqui para baixo do rodapé. Mas vamos imaginar que está aqui. Tá bom? Aqui está muito gostoso, está muito legal. Mas precisa reencarnar. Mas por que que precisa reencarnar? Porque um dos motivos da reencarnação é o seguinte. A reencarnação ela vai pegar a galera toda que está em todos os níveis aqui. Todos os lugares. Vai pegar gente daqui. Vai pegar gente daqui de cima. Vai pegar gente daqui de baixo. E vai por todo mundo democraticamente sobre o mesmo nível. E isso só é possível com a ajuda da matéria. Apenas a matéria consegue ancorar frequências de diferentes níveis numa mesma realidade comum. Apenas a matéria consegue ancorar frequências de diferentes realidades num cenário comum. Por isso que eu falei que é democrático. Porque aqui em cima você que está aqui você não convive com quem está aqui. Não tem como. A frequência não bate. A faixa não bate. Mas aqui na Terra sim. Aqui na Terra esse cara pode ser o seu vizinho. E o que que acontece? Aqui você acha que você está desenvolvendo amor, bondade, etc. Mas não tem como você ter certeza. E o espírito precisa dessa certeza para evoluir. para se conhecer, para ver nossa, eu caio por isso, eu não caio por aquilo, eu tenho uma tendência de escolher aquilo, de não escolher aquilo outro. Tenho uma tendência de ser bonzinho quando as coisas estão favoráveis, mas quando o calo do calcanhar aperta eu viro agressivo, eu deixo de amar, etc. e tal. E aqui não tem como ele ter experiências que ele tem aqui na Terra. Há algumas experiências que o espírito só consegue passar estando na Terra. Ele não consegue passar estando nas dimensões astrais. Não tem como. Apenas a experiência na matéria proporciona ao espírito certas experiências evolutivas. Por isso que ele precisa vir para cá. Ok, você ama o seu próximo aqui, mas será que eu amo mesmo? Será que eu amo mesmo? Porque aqui eu não estou sendo testado, aqui não tem negro passando ouvindo música ruim com carro alto aqui. Não tem! Mas aqui vai ter... Vamos ver, aqui eu acho que eu amo, mas eu não consigo pôr esse amor à prova ali. Então, uma das vantagens da reencarnação, uma das, não estou falando que é a única, existem várias, uma das é que você pode pegar todo esse pessoal e democraticamente colocá-los sobre uma mesma realidade democrática, por assim dizer, por comum acordo. Está todo mundo ancorado na matéria. Então, o cara que está aqui tem que conviver com o cara que está aqui. A matéria força isso. E quando ele está aqui na matéria, ele consegue ver e testar o quanto que esse amor é grande. Mas não só ver e testar, mas desenvolver. porque conviver com o diferente estimula a gente. Aqui você não encontra isso, aqui você encontra isso. Porque aqui é a grande bubuca. Tem gente de tudo quanto é canto do universo, de tudo quanto é nível, de tudo quanto é realidade. uma coisa é você amar as pessoas, exalar amor, só quando está tudo bonzinho, tudo bonitinho. Outra coisa é no hardcore aqui, pô. Outra coisa é aquilo que o pau come solto, o bicho come solto aqui. Então, para o espírito é muito importante ele passar por essas experiências. Por quê? Essas experiências vão proporcionar a ele um amadurecimento. Por quê? Porque se o amor dele sobreviver aqui, o amor dele se torna mais robusto e isso se converte numa conquista permanente para o espírito. Pela eternidade. Então, aqui é essa, sabe, esse campo de burilamento. É onde você tem esse amor dentro de você, agora que você está me ouvindo, mas daqui a pouco vai vir uma criança berrando do teu lado te enchendo o saco e você vai ter a escolha, a possibilidade de escolher. Será que eu vou explodir com essa criança aqui e perder esse meu estado ou será que eu vou escolher tentar transmutar a situação, brincar com ela, chama ela, dar um pause no vídeo e brincar, etc. É sempre escolha. E as possibilidades de escolha que a gente tem aqui na Terra que testam a nossa alma não são as mesmas que a gente encontra aqui. Por isso que é muito precioso para os espíritos que estão em dimensões até muito elevadas terem experiências na matéria. Porque isso faz com que eles se trabalhem um pouco mais, amadureçam um pouco mais, tornem robusto, robusta essa luz que eles têm dentro de si ou ainda coloquem um teste essa luz. Será que eu realmente tenho essa luz? Será que eu aguento sustentar essa luz quando o calo aperta? Daí que a questão do exemplo, por exemplo, do exemplo, por exemplo, dos mártires do início do cristianismo. Claro que a gente não está mais nesse tempo de ter que pelejar para dedéu. O que era a questão dos mártires e por que muitos deles eram considerados santos? Pelo seguinte, porque eles mantiveram a fidelidade ao ideal de amor deles ainda quando todas as circunstâncias pareciam contrárias. Ainda quando a vida deles da perspectiva do ego estava sendo ameaçada e eles foram firmes até o fim. Eu não conseguiria, honestamente, se me pusesse numa arena com um leão e falasse fala que você não acredita em mais nada disso. Eu acho que eu ia tremer e ia falar meu Deus do céu que fala o que você quer que eu acredite que eu acredito. Eu acho que eu não ia ter peito para isso, não. Por isso que eu busco saber o meu lugar e tentar manter os meus pés no chão porque tem muita coisa para a gente aprender. Mas isso é um exemplo. Não estou falando que ninguém precisa ir para a arena com um leão. Essas arenas com leões acontecem no nosso dia a dia. E é nesse dia a dia que ocorre a evolução. Agora, o que acontece? O espírito também é rebelde. Até espíritos de dimensões aqui para cima porque ele traz essa tendência de estar com os seus pares, com os seus iguais. E não que isso não seja positivo. É muito legal você estar aqui na Terra com pessoas que te compreendem. Mas uma coisa é você ter pessoas que te compreendam, pessoas que somam junto com você. Outra coisa é você negar a convivência com os demais. Porque se você negar totalmente e começar a ter preconceito, não, porque essa pessoa não desperta, porque ela é não espiritualizada, tadinha dela, etc. você cai num preconceito que você começa a separar demais as coisas e você não evolui aqui, não aproveita a experiência como você poderia. Porque você está numa rebeldia de querer viver como você vivia lá. Mas para isso bastava a vida lá. Você veio para cá para aprender uma coisa diferente. Senão você não vinha. Você ficava lá. Tem muita gente que quer manter esses parâmetros aqui. você sabe o que acontece com essas pessoas? Eu vou falar um fato. Não é filosofia nem nada. Essas pessoas acham que elas são muito iluminadas e acham que elas estão na última encarnação na Terra e aí, na hora que elas desencarnam elas falam assim nossa, me livrei disso. Como se isso fosse ruim. O ruim está dentro da gente. Como se isso fosse ruim. Elas falam ai, me livrei disso. Finalmente, não preciso mais encarnar. Aí chegam os mentores e falam assim ah, só que não. Como assim? Só que não. Você não aproveitou. Você não fez o que você tinha que fazer. você ficou fugindo você ficou querendo viver uma outra coisa você não aproveitou as experiências que você estava aqui você ficava se, sabe ficando no seu cantinho antisséptico higienizado não se misturando com os outros. Você vai voltar pra aprender a se misturar e nessa mistura aprender a desenvolver mais esse tal de amor e tirar essa arrogância metida e iluminado. Porque Jesus por exemplo que é um mestre que a gente pode concordar aqui vamos concordar não sei em comum acordo foi um grande mestre o que aconteceu? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim enquanto os homens todos querem ser deuses Jesus que era Jesus só queria ser humano simples e puramente humano um homem que convivia com as pessoas com o povo com os pescadores com ia em festa ia em tudo mas sem perder mas sem perder a sua integridade aí que está o bagulho da coisa aí que está a artéria do negócio é aí que você pega ali na veia do trem na veia do trem ele não se isolava ele não fugia ele não fazia nada ele estava junto mas estando junto ele apresentava manifestava outro valor outra consciência e amor principalmente pelos excluídos principalmente por aqueles que os puristas religiosos aqueles que se achavam muito fortes rejeitavam ou seja aquelas pessoas que eram rejeitadas por aqueles que estavam falhando no seu próprio teste que se realmente fossem evoluídos consciências evoluídas iam acolher aquelas pessoas como Jesus fez não estou falando que é para você acolher todo mundo abrir a porta da sua casa para atender todas as expectativas não é isso acho que você está entendendo o que eu estou falando é tudo uma questão também de equilíbrio e bom senso mas você pegou a veia do negócio você pegou a veia do negócio então se a gente usa esse nosso discurso nova era quântico everybody running on my march para falar assim não agora eu só vou ficar só vou amar quem está na mesma frequência do que eu pimba armadilha não estou falando não estou falando pela madrugada não estou falando para você ter que ficar aceitando tudo porque tem muita gente chata no mundo e tem gente que você tem que olhar para a pessoa e falar assim tchau e bença e tem outro tipo de gente que você olha para a pessoa e só fala tchau sem benção nenhuma só tchau então existe sim a questão de coerência não é para você virar um tapete para os outros passar em cima de você não é isso que eu estou falando amor não é isso porque amor que não começa com auto amor não é amor amor é o teu próximo como a ti mesmo ponto final não estou falando para você preciso me matar pelos outros não e nem teria moral para te falar isso somos humanos nós erramos nós caímos a gente tenta acertar mas a gente comete muita falha tá mas a questão é que a gente também não pode se isolar nesse nosso caminho não porque agora eu vou ficar aqui só com gente espiritualizada então como que você sabe se uma pessoa espiritualizada não só porque o ego dela tem interesse em coisinhas e assuntinhos espirituais isso não é espiritualidade por que a pessoa que não estudou física quântica sua avózinha lá não pode ser muito mais espiritualizada que esse povo todo por causa da bondade que ela tem no coração isso é espiritualidade viver a espiritualidade não é sabe vomitar um monte de informação que eu li é desenvolver esse amor desenvolver esse amor ah porque agora a gente tem essa questão de a gente tem que trabalhar pela luz como se a gente já tivesse resolvido e a gente só tem que agora trabalhar pela luz porque a gente não precisa trabalhar com a gente então essa moda de todo mundo que é ser terapeuta porque ser terapeuta é trabalhar pela luz é ter uma profissão espiritualizada mas quem disse quem disse porque tem um monte de terapeuta com todo o respeito porque é importante que nesse momento de início de regeneração do planeta que os terapeutas eles surjam e é natural porque o planeta está começando a se curar então precisa de muitos terapeutas as pessoas estão recebendo esse chamado mas tem muito terapeuta que esqueceu de cuidar de si mesmo antes de se meter na vida dos outros porque não dá certo com todo o respeito porque o ideal é muito bacana mas eu quero te passar aqui a seguinte visão por que que só o terapeuta ou só o reikiano trabalha pela luz por que que a caixa de supermercado que atende bem os seus clientes que dá um bom dia que olha sorrindo que respeita ali o que tem que ser respeitado por que que ela não pode estar trabalhando muito mais na luz com a bondade dela com a gentileza dela com o exemplo com a humildade dela com a dignidade dela ali do que aquela pessoa arrogante que não porque eu sou da luz eu vou encar que eu te resolvo todos os seus problemas as aparências enganam as aparências enganam as vezes pode ter um cara trabalhando na rua ali no semáforo com muito mais dignidade com muito mais caráter com muito mais amor porra eu tenho uma família tá passando fome eu não eu tenho emprego eu tenho isso nossa eu vou pôr um terno eu vou ficar debaixo desse sol de lascar aqui do Brasil mas eu vou vender a balinha aqui pro cara que espírito grande que trabalho de luz você sente isso que eu tô te falando você consegue sentir isso puta que espírito grande que espírito grande isso é trabalho de luz a luz é de dentro por que que o cara do do que atende no pedágio da rodovia também não pode tá tendo um trabalho de luz atendendo bem fazendo a parte dele tentando criar o amor tentando criar respeito com todo isso é trabalho espiritual isso é trabalho da luz não é só sendo terapeuta reikiano não sei o que tem com todo respeito a terapeutas reikianos e é o dharma de muitas pessoas e claro eu só tô colocando em perspectiva tudo aquilo que é feito com amor com respeito com bondade querendo promover o bem coisas boas para as pessoas tudo isso é trabalho da luz esteja você aplicando uma cura prânica ou esteja você sendo guarda de trânsito se você fizer isso com consciência com amor você tá seguindo essa expansão desse crescimento em você a gente tem que tomar cuidado com as aparências tomar cuidado com as aparências né e outra coisa bom o que acontece também às vezes a pessoa que tá aqui ela começa a ter experiências espirituais expande 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 muito até chegar a acessar percepções e experiências que elas tinham aqui ó então experiências de expansão experiências de comunhão experiências de sabe de grandeza de plenitude de tudo né comunhão com o reino astral comunhão com a realidade absoluta e o que acontece ela começa a perder um pouco o equilíbrio com a experiência na terra isso é um outro cuidado tem que ter os druidas sabiam muito disso por isso que era uma filosofia espiritual uma sabedoria espiritual muito ligada que a natureza te trazia pra sacralidade pra você viver ela aqui na matéria lógico em comunhão também com com as dimensões mais sutis mas lembrando que é que nem uma árvore uma árvore quanto mais alto mais alta a copa maiores precisam ser as raízes e eu não tô te falando isso pra te dar a lição de moral eu tô falando isso porque eu também preciso ouvir isso tá porque se você tem raiz na matéria ou seja aterramento fraco a árvore fica ao sabor do vento daqui a pouco bate um vento você cai porque você fica muito exposto você perde seu contato com o que você tem que fazer aqui claro que é muito importante você buscar expandir buscar ter experiências espirituais porque isso te dá coerência no caminho você começa a falar viver coisas que você experimenta e não ficar como um papagaio acerca das experiências dos outros você viu você tempou eu compreendi só que chega uma hora que é como se os mentores falassem assim ok você já compreendeu você já viu agora pega isso tudo que você viu e sintetiza isso no seu nível de personalidade pra tentar ser uma pessoa melhor no lugar onde você foi colocado pra viver na terra porque tem muita gente que várias vezes confunde essas coisas e quer ficar só no êxtase místico lá pra cima lá pra cima eu já falei aqui pra vocês por exemplo de grandes monges monges yogis do passado que ficavam meditando nas cavernas e achavam que estavam liberados de samsara e quando desencarnam eles são mandados pra onde? pro ocidente pro ocidente por quê? porque os mentores eles sabem do seguinte toda a busca toda a realização espiritual que é só pra mim é egoísta se eu me infurno numa caverna e atinjo a luz que for mas não consigo transformar isso em luz pra quem precisa não é luz então vamos mandar esse povo pra muvuca e vamos testar pra ver se realmente essa luz é forte porque uma coisa é você atingir a luz na floresta na caverna isolada outra coisa é você conseguir manter a peteca no ar no meio do mercadão municipal então essas almas vão sendo trazidas porque sempre a gente tem o que aprender sempre ok você teve experiência de luz que bacana você compreendeu beleza mas agora vamos tentar trazer essa luz pra onde precisa pra ver se você consegue sintetizar isso trazer isso pro seu nível físico que é onde está precisando pra sua dimensão humana porque é muito lógico você mantém essa luz quando você está em sintonia com o pessoal aqui em cima que bacana que beleza eu quero ver eu quero que você mantenha a sintonia dessa luz quando você está ali conversando com o seu vizinho que pensa diferente com você você consegue manter essa luz sem julgar ele sem estabelecer preconceito separatividade em relação a isso sem condenar porque não ele pensa você não tem as experiências de luz que eu tenho vai saber será que é a luz então então é tomar um certo cuidado com isso porque é o seguinte deixa eu pôr aqui pra vocês nesse caminho a gente tem dois extremos sempre tá e coisas que a gente precisa observar não sei se dá pra colocar aqui dá pra colocar por aqui ó entusiasmo e seriedade tá a gente tem que andar nesse fio da navalha nesse equilíbrio aqui o nosso caminho espiritual a gente precisa ter entusiasmo ou seja tem que ter um coração dom juan dom juan dom juan já falava pro castanheda lá na erva do diabo né o caminho tem que ter coração não pode ser aquele caminho que você tá lá obrigado ou por medo por culpa não pô que legal eu tô nesse caminho eu quero percorrer ele que bacana esse caminho e outra coisa é a seriedade é você levar a coisa com maturidade e aí a gente tem o equilíbrio desses dois polos o que que acontece a gente sempre tende a uma das polaridades a uma das das extremidades seriedade demais seriedade demais isso a gente vê muito em escolas espirituais dogmatizadas restritas a instituições religiosas é um excesso de seriedade gera fundamentalismo excesso de seriedade espiritual fundamentalismo excesso de entusiasmo fanatismo se você observar isso aqui acontece muito com caminhos espirituais institucionalizados religião igreja muita gente fundamentalista muito sério muito isso pode isso não pode ser o inferno blá 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 muito sério vira fundamentalista é um discurso de medo eu sigo isso porque eu tenho medo eu tenho que andar na linha porque eu tô barganhando o tempo todo com Deus isso aqui esse entusiasmo o excesso então ó excesso de seriedade fundamentalismo excesso de entusiasmo fanatismo isso aqui do entusiasmo agora acredite ou não você pode tomar um susto isso acontece muito com nós que estamos em caminhos mais esotéricos e menos fechados e menos presos ah imagina todo fanático e todo fundamentalista não sabe que é fanático nem que é fundamentalista o que que acontece aqui eu vou te dar um exemplo de como a gente cai muito fácil também no fanatismo vai você ouviu esse discurso que você tem que trabalhar na luz pela luz aí você ignora todos os padrões sociais todo o contexto da sua vida todo o contexto da sua família vou largar tudo vou largar da minha empresa você esquece que você tem que alimentar a criança etc e tal você larga aí os mentores vão me conduzir aí você tenta viver de vamos pegar aqui de reiki nada contra reiki nada contra reiki eu sou formado em reiki também só estou pegando aqui para dar um exemplo tá didático nada contra reiki ah é porque agora eu vou viver de luz eu vou só fazer reiki beleza você pode fazer isso claro que sim mas aí vai lá passa um mês dois meses três meses não está dando nada não está virando nada mas eu vou trabalhar com a luz 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 sua família passando fome sua família passando fome não porque luz aí vai lá passa cinco passa sete meses não está dando retorno nenhum a situação está ali na pindaíba mas você está lá só meditando porque vem cá que eu curo e o aterramento não está equilibrado você não está conseguindo viver a experiência que você precisa viver aqui você não está conseguindo prover o que você precisa prover do seu dharma seu dharma familiar kulandharma em sânscrito sua dharma o dharma pessoal você não está conseguindo dar conta dessas coisas mas você está lá não porque luz o que que é isso é fanatismo bicho é fanatismo você passar sete meses vivendo uma um ideal que não põe os seus pés no chão e que só cria problema e ainda acreditando que você está na luz é fanatismo você não está enxergando e o problema é que a gente a gente cai muito fácil quanto mais a gente acredita que a gente é da luz quanto mais a gente acha que a gente já está iluminado que a gente é ser de luz vamos só dançar pelo mundo espalhar corpurina aí que a gente cai porque provavelmente a gente está falhando nas leituras básicas e por exemplo coisa básica que todo mundo tinha que ler independente da religião independente de nada livro dos médiuns capítulo 23 das obsessões item 239 se eu não me engano capítulo 23 se eu não me engano item 239 fascinação lidar com a espiritualidade fascina muito o plano espiritual fascina muito e aqui a gente pode cair muito facilmente nas nossas inclinações vamos dizer assim mais complicadas e aí então a gente começa um pouco na coerência começa no entusiasmo começa a avançar só que aí a gente entusiasma demais não consegue mais pôr o pé no chão não consegue ver o próprio umbigo que precisa mudar em si e a gente cai num processo chamado fascinação tá fascinação isso é obsessão eu não vou entrar muito nesse assunto de obsessão mas é obsessão isso aqui é é pra você cair o que a fascinação faz? leia lá capítulo 23 tá não vou falar mas geralmente o fascinado não sabe que tá fascinado então começa num discurso coerente parece que tá tudo iluminado tudo legal daqui a pouco começa a viajar demais na maionese começa umas coisas muito doidas começa a perder o ponto começa a perder a linha começa a perder o fio e isso afeta as demais pessoas perde várias coisas perde coerência perde enfim todo mundo tem que ler isso aqui independente de crença de religião se é crente você tá leia sobre isso livro dos médiuns capítulo 23 todo mundo tem que ler isso aqui tá e lembrar por exemplo que ninguém ninguém aqui é ser de luz que já tá liberado que não precisa aprender mais nada que é só espalhar purpurina pelo mundo gente pelo amor de Deus nós estamos na terra na terra quando a gente tá aqui a gente não canta a vitória antes do tempo é muito sério é muito sério porque quando a gente canta a vitória antes do tempo tá tudo certo aí que a gente escorrega não exige maturidade não a gente tenta fazer o melhor tal mas a gente tá sujeita a erro vamos nos ajudar quando você cair eu te ajudo quando eu cair você também me ajuda e vamos junto por quê? esse vamos junto você me ajuda e eu te ajudo porque é uma experiência coletiva a gente aprender de você ver que você pode ser ajudado por uma pessoa que você não esperava que de repente você é um ser de luz aí você entra numa pindaíba e os outros seres de luz que ficavam junto com você não conseguem te ajudar quem vai te ajudar é aquela pessoa que nem sabe ler que você ficava julgando e que nem sabe de espiritualidade mas ela vai chegar com o amor dela e vai te ajudar isso você aprende na terra isso você aprende na terra enfim tomar cuidado com essas coisas lembrando por exemplo tem um capítulo no autobiografia de um yogi do Yogananda do Paramahansa Yogananda em que ele conhece um yogi chamado Rangupal esse yogi ele meditou durante 20 anos 18 horas por dia numa caverna secreta dos Himalaias depois ele foi para uma outra caverna mais inacessível ainda e meditou durante 25 anos 24 horas por dia em êxtase em Samadhi e ele chega para o Yogananda e joga a real para o Yogananda e fala assim eu não sei se com o pouco trabalho que eu fiz com o pouco desenvolvimento que eu fiz eu vou conseguir eu conseguir agradar a Deus o suficiente e se eu vou ter como me bancar no ajuste final de contas Yogananda fica em basbacar mas como assim o senhor meditou um monte ficou um monte de tempo em êxtase místico não sei o que tem nossa que será de nós e o cara fala assim como assim fiquei muito tempo com a pouca meditação que eu fiz sendo que Deus é a própria eternidade como eu vou poder chegar para você e falar assim deixa que eu me garanto daqui que eu eu mato no peito e faço o gol não por isso que todos os caminhos sérios sempre falaram de humildade é uma coisa difícil e que a terra é o melhor lugar para você aprender isso é o melhor lugar humildade é você falar ok você pode ter conseguido uma experiência bacana hoje mas o caminho é o caminho ele é longo a gente tropeça está tudo bem e quando o outro tropeçar a gente vai sendo urgente está tudo bem vem cá a gente te ajuda e quando eu tropeçar pô me ajuda mas a gente não faz isso primeiro que a gente não admite que a gente tropeça e quando o outro tropeça o que a gente faz a gente aponta o dedo está vendo caiu está vendo não demorava meu a gente está indo para o contrário do amor estamos falhando nesse trem aqui estamos falhando nesse trem e aí entra a chave da humildade o que tem a chave da humildade vamos pensar um pouco em Chico Xavier um grande espírito ele tinha umas diferenciações ele sabia de umas coisas mas ele não condenava quem pensava diferente ele estava ali sempre junto a humildade é o que faz a gente viver aquilo que a gente precisa viver para evoluir nesse planeta o amor porque ela faz você estar aqui e olhar para o seu irmão que está aqui do lado como igual tudo bem ele pensa diferente porque ele come umas coisas diferentes de mim mas vamos sentar aqui vamos conversar vamos dar risada vamos deixa eu trocar essa coisa gostosa esse amor sem julgar vamos criar um momento gostoso não estou falando que é para você ficar com gente chata com gente que vai brigar com gente que vai falar mal não, não isso você se afasta pelo amor de Deus você está com aquela pessoa que as vezes que as pessoas julgam como alguém simples você tem um espírito muito grande ali aí você senta você bate um papo você troca umas risadas e você não precisa nem falar de espiritualidade para viver uma coisa autenticamente espiritual porque naquele contato naquele enlace de carinho de fraternidade de amor quando dá porque nem sempre dá a gente sabe que tem gente esquisita por aí mas quando dá você sentar sem julgar sem julgar porque eu sou superior porque eu não vou ficar deixa eu olhar para o outro de cima para baixo porque eu entendo ele não entende mano, quando a gente corta isso a gente começa a viver um pouco disso um pouco porque é difícil para o dedéu esse trem aqui uma coisa é você atingir altos níveis de consciência outra coisa é você chegar com isso aqui saber integrar isso na sua personalidade sem o seu ego se apropriar disso porque o ego ele quer se apropriar inclusive das suas experiências transpessoais além do ego porque quando você volta ele fala olha o que eu consegui atingir não você atingiu justamente porque você foi além desse eu até a gente integrar isso mas é uma longa caminhada e lembrar também de Jesus com seus discípulos quando ele vai no monte Tabor e tem a transfiguração e estão os dois discípulos juntos os dois agora esqueci e eles ficam maravilhados com o que acontece em cima do monte e depois Jesus Jesus põe o pé deles no chão ele fala assim ok mas agora nós precisamos descer o monte e ir para a vida cotidiana porque o trabalho nos espera e eles queriam ficar ali no êxtase não porque vamos ficar uau olha essa realidade divina e Jesus fala tem muito trabalho para a gente fazer lá deixa isso aqui para depois quando você estiver aqui você vai viver a luz pura blá 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 quando você estiver aqui é o equilíbrio buscar atingir essa luz pura mas não ficar lá parado em cima do monte saber também fazer o caminho de volta de integração integração eu tenho as minhas experiências transcendentais mas eu trago elas também para a terra eu não me separo eu não me alieno eu não me torno alheio eu não me fascino isso é tudo muito delicado muito delicado vamos rezar para todo mundo para que a gente consiga coletivamente errar o menos possível eu rezo por vocês vocês rezam por mim vocês rezam por seu amigo para seu amigo por todo mundo por todo mundo manter sempre esse equilíbrio esse equilíbrio esse equilíbrio nós vamos cair saber ter um pouco de indulgência de paciência com a queda do outro lembrar que amanhã pode ser você saber dar a mão levanta vamos lá a gente continua a gente quer acertar vamos lá caiu tudo bem machucou vem cá a gente te ajuda faz o que pode fazer mas vamos continuar a estrada a estrada é longa não cantar vitória quando atingir experiências muito transcendentais tentar não ficar muito aqui porque a terra precisa de você aqui a terra precisa de pessoas que experimentaram essa experiência na terra quando a gente está na terra o que a experiência está dizendo para a gente viva na terra quando for para a gente viver no astral a gente vai estar vivendo no astral e quando a gente está na terra a gente precisa aprender a viver na terra também não estou falando para você ser materialista não estou falando para você ser apegado com nada mas a gente está vendo muitas pessoas que estão se expandindo muito e estão esquecendo que tem que viver a vida na terra esquecendo que depois do êxtase tem panela para lavar e eu falo principalmente para mim principalmente para mim eu tive que aprender essas coisas a duras penas na época da escola na época da faculdade eu estudava o que eu precisava estudar e depois passava o resto do dia no meio do mato meditando coberto de formiga e até escurecer e não podia sair de lá porque se eu me incomodar com as formigas eu estou apegado ao corpo então eu não transcendi nada e eu eu vivi um pouco dessas coisas aqui vivi um pouco um pouquinho dessas coisas para pelo menos aprender onde dói mais quando você bate a cabeça e estou passando isso aqui como um amigo como um amigo existem coisas que você precisa fazer para trazer essas experiências para a terra você precisa aterrar tomar cuidado com a sua alimentação tomar cuidado com as suas atividades físicas ter atividades físicas se misturar lógico você não precisa ficar exposto a coisas que você não gosta coisas que você não quer você não gosta de ir para o shopping não precisa ir para o shopping não precisa mas buscar conviver na medida do possível sem se isolar demais então a pergunta do início da aula era quando eu desperto o meu interesse por esse caminho começo a ver os efeitos práticos dele na minha vida será que eu só posso então será que a dica o lance da coisa o fio da merda é apenas ficar lá em cima ou seja sutilizado astralizado demais e só ficar com só querer saber de gente de coisa que estão nessa mesma realidade lógico que é muito bacana e tomara que você encontre um grupo em que você possa alimentar isso conscientemente é sempre bom você estar num grupo num grupo onde as pessoas podem ajudar umas às outras avaliar ó toma cuidado com isso faz assim trocar a experiência nunca nunca assuma sozinha essas coisas porque aí quando a gente cai não tem ninguém para falar para a gente que a gente caiu e quando a gente vai dar conta já é tarde demais e a queda nunca parece que é queda tá lembra o seguinte não é o anzol que atrai o peixe e não é a isca que mata o peixe a isca não mata o peixe tá então sempre com humildade olhando para os outros né ok né preserve-se também você quer frequentar tal lugar ter tal tipo de experiência vai vai mas que isso não faça você julgar os outros se afastar de tudo se deixar eu tenho essa tendência já fiz um pouco disso quando era mais novo eu achava que eu precisava me afastar muito e aí só tomava na orelha porque não é esse o meu objetivo aqui né vamos supor a pessoa aqui tem uma missão ela vem com um trabalho lá do plano espiritual que ela precisa criar um precisa atender crianças aqui ajudar crianças e ela se isola porque ela só quer saber de cantos devocionais etc e tal e a espiritualidade ali pô a gente está oferecendo um monte de ajuda de luz para essa pessoa e o trabalho e tal então tudo isso aqui é muito delicado tudo isso daqui é muito delicado e no fim né Gandhi dizia Mahatma Gandhi dizia Mohandas Karachan Gandhi dizia se todas as escrituras sagradas se perderem apenas o sermão da montanha permanecer nada terá sido perdido porque eu não estou querendo ser religioso com isso que eu vou falar com você mas aquelas palavras básicas de Jesus resumem toda essa jornada né ame o teu próximo como a ti mesmo faça o teu próximo que você gostaria que o teu próximo fizesse a ti busque a Deus não isso aqui não é a realidade divina busque a realidade divina acima de todas as coisas e todas as outras coisas serão dadas a crescimento veja são coisas simples a gente sempre gosta do complexo a gente quer a teoria espiritual mais complexa e hermética possível mas é no simples que está a chave só que o simples é muito difícil cara é muito difícil então ok a gente vai sintonizar com gente que sintoniza com a gente a gente vai estar junto dessas pessoas vamos espero isso para a sua vida porque é muito legal muito legal mas que isso não te afaste e não faça você esquecer também das coisas que a gente tem para fazer e para aprender aqui enquanto a gente está aqui isso também é importante né ou seja a gente vai ter as nossas reuniões espirituais com os nossos grupos de meditação mas quando você estiver no supermercado você vai olhar para a caixa e você vai sorrir você vai cumprimentar você vai considerar ela uma igual porque toda a relação transpessoal autêntica o que é o transpessoal que o pessoal tanto fala trans aqui é de transcendência transcender o pessoal ir além do ego toda a relação de nível transpessoal já dizia o meu orientador na faculdade que era professor de psicologia transpessoal lá na Unicant ele dizia o seguinte toda a relação transpessoal é uma relação horizontal não tem ninguém em cima não tem ninguém abaixo não é uma relação vertical de alguém é mais de alguém é menos então se o seu processo realmente está te despertando está te colocando em um nível acima do ego mas também para você integrar aquilo no ego quando você precisar voltar e lavar a louça se isso realmente está te realizando se isso realmente é verdadeiro todas as suas relações elas vão tender a não estou falando que de uma hora para outra isso vai acontecer porque a gente vai cair bastante não adianta a gente idealizar demais mas elas vão tender a ser o mais horizontais possíveis ou seja eu não vou te olhar de cima para baixo e nem vou te olhar de baixo para cima eu vou te olhar nos olhos de igual para igual Deus está em mim mas está em você também é o namastê sem hipocrisia é eu chegar para atendente do supermercado e reconhecer a manifestação do amor ali também mesmo nível olho no olho não significa que se chegar uma pessoa chata mal educada te enchendo o saco você vai falar ai meu Deus eu preciso não, tchau tchau, respeito também bom senso mas buscar na medida do possível esse nível de igualdade então nesse sentido sim é legal a gente estar com pessoas que nos fortalecem a gente precisa ter isso mas quando precisar ir no supermercado quando precisar pagar o pedágio quando precisava olhar nos olhos e entender que é aí é nesse diferente é nessa diversidade que a nossa evolução é testada na terra e é implementada ela vai se tornando mais parruda tá bom é nesse contato com o diferente não estou falando para você ficar só no diferente saiba onde é o seu território saiba o que sintoniza com você o que faz sentido para você alimente e valorize isso aí volto a dizer você não precisa se afastar de tudo não precisa julgar tudo não precisa idealizar e viver estereótipos não não por que que uma pessoa espiritualmente saudável ou seja com coração amoroso e sabedoria não pode estar usando terno e gravata tem que ser só com bata nada contra bata eu também adoro bata mas você está entendendo cuidado com as aparências então o lance da experiência aqui em a brega é esse e os druidas falam isso os druidas falam muito isso aqui tem muito disso aqui você sabe da coisa mas aqui essa coisa é desenvolvida aqui essa coisa é desenvolvida e você obtém sucesso nessa experiência se você se mantém fiel a essa essência independente das experiências de diversidade que você tem aqui isso tem aqui tem aqui e tem em muitas outras doutrinas filosofias tradições religiosas espirituais etc eu não sei se eu respondi a pergunta inicial ou se eu pus mais dúvidas tomara que eu tenha colocado mais dúvidas porque eu também as tenho tá bom mas deu pra gente entender um pouco isso eu acho que deu pra pegar a essência da coisa eu tô até pensando uma frase bonita pra falar pra fechar aqui pra dar aquele fechar com chave de ouro mas eu acho que nem tem como é a gente entender que é tudo um processo muito complexo a gente tem que aprender a se respeitar aprender a respeitar os outros aprender a respeitar o nosso passo o nosso limite mas saber pra onde a gente tem que andar e jamais se vangloriar de alguma coisa aqui enquanto a gente tá aqui lembre-se sempre de pessoas históricas que deram um exemplo pra gente históricas que viveram os perrengues que você vive aqui tô falando Chico Xavier tô falando Padre Pio tô falando Santa Teresa de Ávila tô falando Paramahansa Ramakrishna o próprio Yogananda tá essas pessoas elas passaram pelos mesmos perrengues que você passou tá só que elas conseguiram ter essa essa fidelidade tá imersos na diversidade respeitando a diversidade mas mantendo-se fiéis a si mesmos e ao princípio que movia esse si mesmo ah você entendeu entendeu eu acho que é isso é isso só pra gente não ficar se achando demais só pra gente não achar que a gente já evolui tudo que a gente tem que evoluir só pra gente não achar que a gente só tem que ficar vivendo experiências de transcendência e de êxtase não tem muita coisa pra gente fazer aqui muita coisa pra gente aprender aqui muita coisa pra gente equilibrar desse processo buscar essa luz alcançar essas experiências cada vez mais mas também contrabalancear com aterramento aqui pra que essas experiências sejam úteis onde a gente foi colocado pra viver e a gente tá na terra quando a gente tiver no astral eu gravo outro vídeo tá bom nem sei como que é o youtube de lá mas a gente dá um jeito enquanto tá aqui a gente usa isso aqui mesmo tá bom então é isso se curtiu senta a testa no botão de like e se inscreva no canal pra mais conteúdo gente obrigado pela pela companhia fica na paz um beijo na sua alma vamos seguindo com bastante paciência carinho humildade amor receba um abraço do tamanho do sol humildade mas am fruits humildade 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 humildade